Neste momento estamos aqui na Capela de Santa Terezinha, para onde veio a imagem de Nossa Senhora da Conceição e agora vai seguir em carreata lá para a Igreja da Matriz, local onde vai acontecer o encerramento do festejo de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é padroeira de Caxias, e em Caxias, esse ano, por conta da pandemia, é uma estratégia diferente que a Igreja Católica utiliza para poder chegar a mais fiéis. E assim encerraremos o festejo da Imaculada 2020. São mais de 280 anos de festejos em Caxias. Esse é o começo da carreata que vai culminar no encerramento lá na Igreja da Matriz. Essa é a imagem da Imaculada Conceição. O que está sendo transmitido também pela PASCOM, o pessoal aqui da PASCOM, transmitido ao vivo, olha só. Olha aí. PASCOM é a pastoral da comunicação, né? Viva Nossa Senhora da Conceição! Viva Mãe de Deus e Nossa! Viva Virgem Maria! Vamos ligar as buzinas, vamos anunciar que a imagem de Nossa Senhora...